Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria mostrar para vocês este jogo de corrida feito com a It's Magic. Este projeto foi criado pela Iza, que tem um canal do YouTube onde posta seus projetos. Este incrível projeto prova que a It's Magic pode criar qualquer jogo que você queira, de qualquer gênero e estilo. Se você quiser criar jogos incríveis usando apenas um celular, baixe a It's Magic pelo link na descrição ou instale pela Play Store buscando por It's Magic Engine. Obrigado por assistir.